Gente, eu virei uma Centopeia! Oi Dati, oi! Nham-my-my-my-my-my-my-my-my-my-my Agora eu tenho três pedaços! Gente, olha, é uma Centopeia! A centopeia! Passando! Agora a gente vai ver quem vai virar a centopeia. Olha, a centopeia tá andando, gente. Ela tá rastejando. Quem será que a centopeia vai morder? Vamos vir. Nhaque, nhaque. Quem será que a centopeia vai morder? Eita! Eu acho que mordeu eu! A centopeia me mordeu! E agora lá vem o pezinho. Quem será que tá lá em cima? Eu sei quem é. Quem que tá lá em cima? É o Laquinho! Oi, gente. Não, sai daqui! Corre, corre, corre! Eu tirei a centopeia! Vamos tentar ganhar a centopeia! Centopeia malvada! Vamos tentar perder! Eu vou pegar todos vocês! Não, não, não! Eu subo na parede, eu subo no pezinho. Até abrir as portas! É! Vamos ganhar lá! Eu tô com fome! Nhami, 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 nhami! Hum! Eu não quero ser só comida! Sai fora! Eu estou com fome! E eu vou me alimentar! Eu só preciso achar a minha presa! Quem será que vai ser a presa? Nhami, nhami, nhami! Ih, ih, ih! Tô procurando! Cadê a chave? Oi, Amandinha! Ah, meu amor! Ah, Lachis, o Lachis tá aqui! Ah, Lachis! Amandinha, eu sou bonzinho! Vem cá! Eu vi, Lachis! Você viu? Aonde que eu tava? Ah, eu não sei, acredita! Amandinha, você está entrando no lugar sem saída! Ah, já tá abrindo as portas! Você tá abrindo a porta! Eu não deixei abrir a porta! Eu tô te saindo, Lachis! Ah, como é isso? Cadê o Lachis? Ela tá me distraindo! Cadê? Oi, Zavia, oi! Oi, Zavia! Não! Não, você não me viu! Você não me viu! Peguei o menininho! Ai, que susto! Minha, 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 minha! O JP Minecraft virou a minha presa! E agora eu tenho... Tem que usar a martelinha aqui! Oito perninhas! Tem que usar o martelinho! Quanto mais a pessoa come, quanto mais ela come, mais perninhas ela ganha! Será que eu vou ficar gigante? Gente! Minha, 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 minha! Olá! Oi, Zavia! Oi, Zavia! Oi, não! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Vem cá, Zavia! Minha, 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 minha! O que eu disse? Sabe, eu não gosto de minhocas! Tô foda! Eu não sou minhoca, não! Eu sou setopeia! Não! Você é uma minhocona! Eu não gosto de minhocas! Não sou minhoca, não! Sou centocento! Eu vou pegar vocês, não vou deixar escapar. Oi, Zébia, oi. Oi, Zébia, oi. Oi, Nada, oi, Nada. Tchau, vocês. Onde você volta? Aqui? Vem, pode vir, gente, vem. Cadê o cadê do roxo? Niki, volta onde você tava, Niki, volta onde você tava. Atrás. Não. Volta, Niki. Olha pra cima, gente. Olha pra cima. Oi, gente, oi. Coitado. Oi, Niki, oi. Acha a roxa por aqui. Vai, vai, vai. Vai, Niki, vai. O que você fez comigo? O que você fez comigo? É por aí, vai. Ah, não, não valeu. Vem, sim. Tá aqui, Niki, tá aqui. Vem, velho, Lottis. Para, mentira. Ah, não, ah, não. Não gostei, viu, Maitinha? A gente vai escapar e ganhar. É. Eu fiquei bravo, viu? Vem, velho. Oi, Zébia. Ai, Niki. Vem cá, Niki, vem. Vamos lá que sair, vamos lá que sair. Não, Niki, não. Ele tá aqui. Oiii, oi. Oi, oi, oi. Oi, Zébia, oi. Vai, tá aqui. Vem, Zébia, vem, Zébia. Vem, Zébia, vem. Não, não. Eu não quero. Eu não quero. Oi, Niki, oi. Nham, 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 nham. OOLOG sai. Peguei! Peguei! Ah não! Não valeu! Agora eu tenho três pedaços! O Loks me pegou, gente! Peguei! Aqui aonde, Nicky, você tá falando? Oi? O quê? Gente, eu vou dedurar onde o Loks está! Não vai, gente! Isso, isso, vai! Dedura não, porque quem dedura é deduduro! O Loks está no segundo andar! Ela nem sabe onde é! Ela nem sabe onde é! Eu sei sim! E ela não abriu ainda essa porta! Ela não vai conseguir escapar! Olha! Ele tá indo no segundo andar! Ele tá indo num cômodo! Ele tá subindo! Ele tá na parede agora! Cadê? 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 Não tem! Eu vi a Sofia! 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 Eu vi a Batinha! Oi! Oi vocês! Nicky! Nicky, sai! Lila! Vai lá pra cima! Vai lá pra cima! Vai lá pra cima! Vai, vai, vai! Corre, corre! Eu vou pegar vocês! Oi, Sofia! Vem cá, Loks! Vem, vem cá! É? A Nicky tá distraída, Nicky! Ai, tá subindo o segundo andar! Ele está no segundo andar da casa! Oi, Nicky! Oi! Cuidado, Nicky! Cadê a Amandinha, hein? Olha a Amandinha, vai! Cadê a Amandinha? Sai daí! Sai daí! Não! Para de contar, Mati! Eu vou contar! Vou contar que você me pegou! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Aqui em cima! Aqui em cima! Aqui em cima? Oi! Oi, Nicky! Vocês estão querendo abrir a porta, não é? Eu sei! Vem, 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 vem! Vem! Ai, meu! Cuidado, Sofia, Nicky! O martelo tá aqui em cima! Peguei! 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 Cheguei! Você tem o martelo! O martelo tá aqui! Vem pegar! Vem! É mentira! É mentira! É mentira! Não se entopeia! Ih, o martelo tá aqui, gente! Vem pegar! Vem! Para de contar mentira, se entopeia! Eu não tô tentando mentira, não! Achei! Ai! Vai lá! Vai lá! Vamos logo, gente! Vocês em dois minutos! Oi, likes! Oi, likes! Tudo bem? Olha a vozinha! Não! Oi, likes! Vem cá, likes! Vocês estão correndo muito rápido! Não vale! Não! Vem cá, likes! Aqui atrás! Oi! Tudo bem? É a mandinha, oi? É! Vai! 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 Oi, Nicky! Oi! Oi, Nicky! Eu não vou deixar pegar o martelo, não! Não, não vou! E você sabe onde o martelo tá, Loki? Eu sei! Aonde, então? Não sei, não, filho. Vem, gente, aqui, ó. Vem aqui vocês, vem! A Loki tá guardando o caixão! Tô, não! Tô, não! A gente nunca vai achar o martelo! Eu não tô tacando o caixão, não! O Loki tá no martelo, gente. Tá guardando o caixão na salinha. Oi, Loki! Niki, volta, Niki! Vem, Sofia. Chega perto se você é corajosa. Vem! Vem, Sofia, se você é corajosa. Isso! Ela tava com o martelo! Não valeu, não! Não, Sofia, não vale, não! Vem cá, Sofia, vem! Coitado! Coitado! A Sofia é corajosa! Corajosa, Sofia! Coitado! Coitado! Só já vai matar! Não! 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 Peguei! Peguei! Não valeu! Agora só tem uma pessoa viva! É a Niki! Niki, você quer desistir? Aí! Nunca vou desistir lá! Não! Peguei o martelo! Então vem cá, Niki, vem! Só tem um minuto, Niki! Não precisa do martelo! Eu já quebrei! Vai! É só pegar! É só pegar, Niki, vem! Lá! Lá em cima! Niki, você tem 50 segundos! É só pegar, Niki, vem! Vai, Niki! Corre, Niki! Vamos lá, Niki! Vem cá! Vem, Niki! Vai! Vai! Ele tá nessa portinha aí! Ele vai te pegar! Tô não, Niki! Tô não! Ai! 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 O que eu estou tentando fazer é dizer que eu amo você